E aí família, tudo verde, se dá pra falar tudo verde, né? As coisas não estão muito boas, mas eu preciso atualizar vocês, inclusive dei um pulo da cama pra atualizar vocês sobre algumas informações que tá rolando e a gente precisa saber a verdade, né? Eu preciso buscar a verdade e trazer a verdade pra vocês, mesmo que a verdade não agrade, esse é o meu papel aqui. Então eu queria pedir o apoio de vocês, por favor, deixa o like, gente, é muito importante. Ativa o sino de notificação também, eu tô sempre aqui falando do Palmeiras, deixando minha opinião, fazendo pós-jogo, trazendo informações pra vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal também, é gratuito, você não paga nada, tá bom? Hoje, às 7 horas da noite, eu vou estar num podcast com o QG Alviverde. Provavelmente eu posto na comunidade umas meia horinha antes com o link, aí vocês fiquem espertos pra vocês participarem. Eles têm um canal aqui no YouTube, tá bom? Vou deixar o link pra vocês também, mas quando tiver o link certinho da transmissão, né? Aí eu boto pra vocês, a comunidade, pra vocês acompanharem ao vivo pra gente falar um pouquinho de Palmeiras, beleza? E vamos lá, gente, as coisas não mudam. Ai, gente, eu queria ter um dia de paz sendo palmeirense, mas tá fácil não, viu? Ô, meu Deus do céu, nem parece que a gente acabou de ganhar dois títulos aí recentemente, né? Eu acordei, né? E eu sempre abro as redes sociais pra saber as últimas informações do Palmeiras. E aí eu fiquei sabendo de algumas coisas que aconteceram, tá? E vamos lá, a primeira é que na transmissão do jogo do São Paulo, o Ale Pretz, né? Ele deu a informação de que teriam vazado o número de telefone do Abel Ferreira. E a torcida estaria mandando um monte de vídeos pra ele, e mandando um monte de coisas, e ele estaria muito bravo. Essa foi a informação do Ale. Quando eu vi, eu falei, eu não tô acreditando nisso, não é possível que a torcida do Palmeiras tenha feito isso, né? Tenha alguém, algum amigo dele, alguém ali, próximo a ele tenha vazado esse telefone dele. E aí, eu saí mandando mensagem pra um monte de gente, agora pela manhã, tá isso tudo agora, tô até com a cara de sono. E até então ninguém me respondeu porque tá muito cedo, né? E eu acabei vendo um Twitter do Danilo Lavieri, ele é, desculpa, ele é jornalista, né? Do UOL, da colunista do UOL. E ele falou que não teve, não teve nenhum vazamento de telefone do Abel, de jeito nenhum. Inclusive, o Vinícius Bueno também confirmou essa informação, tá? E que não teve, a gente vai falar sobre a reunião também, tá? Que tá todo mundo comentando sobre. Mas essa de ter o vazamento do telefone do Abel, segundo esses dois jornalistas, é mentira. Gravíssimo, gravíssimo que o Ale fez na transmissão. Gravíssimo, como que você dá uma informação sem ter a certeza absoluta do que tá acontecendo? Você tem ideia de como isso tumultua o ambiente? Já tá tumultuado, porque a torcida tá maluca. Eu fiz um desabafo ontem, um vídeo ontem à noite, gente, teve mais de mil comentários. Eu estou surpresa, confesso pra vocês, surpresa, do tanto de gente que tá falando que o Abel é um covarde, que quer o Abel fora do Palmeiras. Eu juro que eu estou surpresa, eu não esperava por isso, não nesse momento. Se a gente estivesse falando isso, talvez no final do ano, depois do Palmeiras ser eliminado de uma Libertadores, não conseguir uma Copa do Brasil, ir mal no Brasileiro, aí eu entenderia. Mas hoje, nesse momento, gente, olha só, olha só o que tá acontecendo. Então é muito grave ele dar uma informação dessa e falar que vazou o telefone do Abel, que tava todo mundo mandando mensagem pra ele, porque olha como isso tumultua o ambiente. Sendo que é mentira, porque dois jornalistas falaram que é mentira. Inclusive, um, que foi o Danilo Lavieri, ele falou que entrou em contato com o Gagliotti por telefone. E o Gagliotti disse o seguinte, não está rolando nenhuma reunião, tá? Porque ontem falaram bastante sobre que poderia estar acontecendo uma reunião ontem à noite. Queria que tivesse acontecendo? Queria que tivesse acontecido? Queria, mas parece que não aconteceu. E o Gagliotti falou, Danilo, o quê? Não vai mudar absolutamente nada no Palmeiras nesse momento. Gente, quando ele fala nada, é nada. Inclusive, ele coloca aqui, ó, mais um adendo. Não é no momento. Segundo o presidente, não vai mudar absolutamente nada no Palmeiras. Ponto. Estou surpresa? Eu não tô surpresa, sabe por quê? Porque é ano político, ano eleitoral no Palmeiras, né? O Gagliotti só fica esse ano no Palmeiras. Você acha que depois de ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que era a obsessão do Palmeiras, que ele vai se esforçar pra continuar, pra montar um outro time competitivo, né? Pra trazer algumas peças? Não vai. Ele vai com o que a gente tem. Se vier algum título, é lucro. E é isso que vai acontecer, porque é o presidente que a gente tem. Agora, se ele tivesse a opção de ser reeleito novamente, alguma coisa ele já estaria fazendo. Alguma coisa ele já teria dado um respaldo pro Abel. Alguma coisa ele já teria feito. Mas não, gente. Pra quê que ele vai dar respaldo, sendo que ele vai entregar aí no final do ano a presidência? E ele já falou que o objetivo dele é entregar o Palmeiras no azul, né? Ele não quer entregar o Palmeiras no vermelho. Então, pra ele, o importante é o financeiro. Ele tá cagando com o jogador. Se não vai mudar nada, ninguém sai e ninguém entra. Porque eu tô vendo que tá chegando um monte de especulação sobre propostas. Que nem ontem mesmo teve uma pro Patrick de Paula. Outro dia, tava falando do Rony. Já falaram do Abel. Inclusive do Abel. Mais uma mentira, tá, gente? Não é verdade que o Abel recebeu sondagem proposta. Ou o Porto está interessado no Abel. É mentira. Ontem, no desabafo, inclusive, eu falei pra vocês. Eu tenho um amigo que mora em Portugal. Ele participa, né? Ele é jornalista do maior jornal de Portugal, o SIC Notícias. E eu mandei mensagem pra ele ontem, perguntando se ele sabia de algo que o Porto estaria interessado no Abel. Por conta que o Porto tá querendo trocar de técnica. Ele falou, não é verdade. Não tem interesse algum no Abel, tá? Então, isso não quer dizer que não vai chegar nenhuma proposta pro Abel. Isso não quer dizer que outros clubes não possam estar olhando pro Abel nesse momento. Mas do Porto é mentira. E eu confio muito na informação dele, tá? Porque quando tava praticamente lá, fechado com o Abel. Algumas informações, outras que eu não pude divulgar pra vocês aqui. Ele me falou e que depois, né, veio aí em notícias de televisão. Enfim, todo mundo falando. Então, sobre o Abel não tem proposta. Mas essa, gente, do telefone e da reunião. Inclusive do telefone eu fiquei pensando, putz, cara. Se for verdade, né, que vazaram o telefone do Abel. Se eu fosse o Abel, pegava as malinhas e ia embora. Porque tem um negócio que eu não aceito nessa vida. É ingratidão, gente. Vai falar pra mim que não é ingratidão. Nós estamos aqui, nós não, porque eu tô fora. A maioria tá pedindo a cabeça do Abel, gente. No momento que nós acabamos de conquistar o nosso sonho, a obsessão que é a Libertadores. Não vamos viver de passado. Não. Passou, vencemos, beleza? Quero continuar ganhando títulos. Já falei isso várias vezes. Precisamos vencer, precisamos ganhar a Copa do Brasil, precisamos ganhar a Libertadores. Precisamos continuar que o momento do Palmeiras é bom. Tem que aproveitar. Mas essa pressão hoje, nesse momento, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, gente, depois de ter perdido um Paulista, que não era nem pra gente ter se classificado, né, vocês tão fazendo... E é culpa da torcida também. Quando eu falo vocês, é porque a maior parte da torcida tá fazendo isso. A imprensa tá lá turbilhando, é... Implantando crise no Palmeiras e a torcida tá abraçando. Fora Abel, seu responsável, seu não sei o quê. E quando o Abel foi contratado, eu falei isso, inclusive, no canal. Eu vi... Gente, 100% da torcida abraçando o Abel, sabe? Ele foi muito querido. Eu nunca tinha visto isso. E hoje, né, já tá todo mundo pedindo a cabeça dele. E eu não acho que hoje é o momento, gente. Pelo amor de Deus, podemos cobrar escalações. Podemos cobrar... Os chutões dentro de campo, porque ele que treina o time do Palmeiras. Podemos cobrar várias coisas, mas não dá pra chegar aqui e falar tchau, Abel. Muita gente desmereceu o Campeonato Paulista. Muita gente dá torcida, inclusive. Eu fui nos poucos canais que falei que eu queria que o Palmeiras chegasse até a final. Que eu queria que o Palmeiras vencesse a final. Então, assim, eu vi muita gente desmerecendo o Campeonato Paulista. Agora, desmereceram o Campeonato Paulista e estão querendo a cabeça do Abel. Não faz sentido isso, gente. É muita coisa, sabe? Então, assim, vamos ter calma. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Precisamos esfriar aqui as coisas, né? O Abel precisa estar com a cabeça fria. Os jogadores também. Porque vai ser o que a gente tem. O Galiote não vai mandar reforços, gente. Ontem até falei um pouquinho sobre um lateral esquerdo que o Palmeiras estaria interessado, apalavrado. Mas eu só acredito mesmo quando assinar. Então, gente, é isso, tá? Eu queria atualizar vocês e falar a verdade de tudo o que está acontecendo. Não teve reunião. Não vazaram o telefone do Abel Ferreira até então, né? Até a hora que eu estou gravando esse vídeo. A informação é que não é verdade. O qual a lei falou. E não tem proposta oficial para o Abel. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Muita calma nessa hora, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos implantar crise no Palmeiras nesse momento. A torcida precisa estar unida, gente. Precisa estar unida. Vamos falar de uma possível demissão do Abel? Lá pra frente. Quando ele tiver um respaldo da diretoria, alguns reforços que ele pediu. E que aí ele não conseguiu botar o time do Palmeiras pra jogar. Aí é diferente. Aí a gente pode falar. Tamo junto. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu apareço. Até mais. E avante, palestra.